Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer a tag o lado bom e o lado ruim de blogar. Eu vi essa tag, se não me engano, no canal da Elô Della Rosa. Eu acho que não foi ela que criou a tag. Aliás, tenho quase certeza que não foi ela que criou. Eu não sei quem criou, então, desculpa quem criou. Mas enfim, eu achei que seria uma coisa legal de responder, porque a impressão que eu tenho é que às vezes as pessoas acham que porque elas levam cinco minutos pra ler um post sobre um batom ou cinco minutos pra ver um tutorial, que eu levei esses cinco minutos pra fazer o conteúdo, que é, tipo assim, bem fora da realidade, porque não leva cinco minutos pra fazer um post. Tem que bater foto, tem que editar a foto, tem que escrever o texto, enfim, um monte de coisa. Depois tem que fazer follow-up com comentário e tal. Então eu achei que seria legal fazer esse vídeo pra falar um pouquinho de como é que é essa vida de ter blog, como é que é a rotina, como é que é o trabalho, o lado positivo, o lado negativo, enfim. Então vamos começar. A primeira pergunta é o que sente quando liga a câmera e começa a gravar? Bom, eu me sinto meio nervosa e ansiosa porque eu já falo rápido ao natural e quando eu ligo a câmera, então, eu falo mais rápido ainda. Eu não sei por que eu faço isso, gente. É mais forte do que eu. Então eu sempre me sinto meio nervosa e eu tento pensar comigo, não. Fala mais devagar, fala pausadamente, fala como se eu estivesse falando com alguém na tua frente e não com a câmera, mas é, eu sempre me sinto meio ansiosa porque, eu não sei, eu gosto mais de escrever, eu acho que eu consigo me comunicar de uma maneira melhor e mais clara quando eu escrevo do que quando eu falo, assim, no vídeo, porque é a impressão que eu tenho que eu falo muito, tipo, bah, tipo, ah, sabe? Não fica legal, parece meio abobada, assim, mas é. Então eu me sinto sempre ansiosa e meio nervosa quando eu ligo a câmera. Número 2, como administra a vida pessoal e a vida virtual? Bom, a vida virtual é o meu trabalho hoje em dia, então, das 9 até mais ou menos umas 6, às vezes 7, é trabalho normal. Eu tenho um escritóriozinho aqui em casa, eu acordo, tomo meu café da manhã, se é dia de bater foto, eu fico aqui no quarto, me maquio, faço as fotos porque eu faço as fotos ali do lado daquela janela ali atrás, aí depois eu vou pro escritório, edito foto, começo a escrever post e por aí vai, daí ao meio dia eu saio pra almoçar e pra fazer academia, volto, trabalho mais durante a tarde fazendo a mesma coisa, ou escrevendo post, ou respondendo e-mail, ou respondendo comentário, administrando a fanpage no Facebook, Instagram, esse monte de coisa, aí umas 6, 6 e pouco, né, eu paro de trabalhar e aí começa o meu momento relax, aí eu venho pro quarto, vejo um filme, vejo um DVD, um seriado, um janto, enfim, então, pra mim, não é uma coisa muito misturada, assim, é misturada porque parte do conteúdo tem a ver com a minha vida pessoal, mas a parte do trabalho pra mim é muito clara, a vida inteira eu trabalhei, então eu meio que acostumei, gente, eu acordo cedo, trabalho das 9 até as 6 e pronto, como se eu estivesse trabalhando num escritório e não em casa. Claro que eu tento o máximo, assim, não ficar vindo aqui pro meu quarto durante o dia, ele é meio que, né, local proibido, a não ser que eu esteja fazendo foto, não posso vir aqui, porque a tentação de se deitar na cama, ligar a TV e não voltar pro escritório é muito grande, então é assim, número 3, como e quando percebeu e decidiu que ser blogueira era o que você queria como profissão? Bom, eu nunca quis e nunca planejei ser blogueira por profissão, eu sempre gostei de ler blogs, eu tive outros blogs, aliás, eu já contei que eu comecei a trabalhar como web designer porque quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu tinha uma fanpage dos Backstreet Boys, foi ali que eu aprendi a fazer HTML, a usar Photoshop e essas coisas assim, e a vida inteira, a vida inteira não, tipo, eu fiz estágio e tal, mas eu tava trabalhando no Terra há 10 anos, adorava o meu emprego, gostava muito das pessoas com quem eu trabalhava, não pensava assim, largar do emprego e viver só de blog, porque eu tinha uma vida, assim, bem ocupada, mas dava pra fazer as duas coisas, trabalhava o dia inteiro no Terra, e depois, na noitinha, escrevia post pro blog, deixava a coisa pronta, de manhã cedo fazia foto e tal, então nunca, assim, pensei, nossa, vou ser blogueira, aí o que aconteceu é que no final de 2012, o Terra teve um ano, assim, super ruim, eles fizeram uma demissão em massa, e nessa demissão em massa eu fui junto, eu fiquei super triste e tal, mas mesmo assim, o que eu pensei? Não, então agora eu vou procurar outro emprego, e ao mesmo tempo eu vou montar o escritório em casa pra fazer trabalho freelance, porque quando eu ainda morava com os meus pais, eu fiz muito trabalho freelance, até pra juntar dinheiro pra comprar o AP, então, com o dinheiro da rescisão, eu comprei um computador super bom e tal, aproveitei e investi numa câmera melhor pro blog, e aí tá, eu tava fazendo uns frilas, aí tava vendo vaga de emprego, não tinha nada, assim, super bom como era o que eu tinha com o Terra, e nesse meio tempo eu, tá, vou investir no blog também, vou escrever mais posts por dia, vou melhorar a qualidade das fotos, tudo mais, e nisso, tipo, porque era muito início do ano, carnaval e tal, não sei, mas eu vi que teve um crescimento tão grande do número de acessos do blog, quando eu tinha mais tempo pra me dedicar só a ele, que eu pensei, bom, já que não tem nenhuma proposta de emprego legal no momento, vou ficar só no blog, aí depois disso ainda veio a linha de produtos com o nome do blog, com o meu nome, então, foi indo, assim, não foi uma coisa que eu planejei, eu que eu pensei, eu que me dei conta, não, agora eu quero ser blogueira, eu até nem gosto da palavra blogueira, porque eu acho que carrega hoje em dia um estigma tão ruim, sabe, que as pessoas pensam que é alguém que acorda, já com uma tacinha de pró-seco na mão, salvar a evento, tirar foto toda bonitinha, não é isso, sabe, essa, por exemplo, não é a minha vida, então eu acho que tem um estigma meio ruim, eu nunca quis ser blogueira, mas hoje em dia eu sou, e eu me vejo mais assim, como uma produtora de conteúdo para a internet, meu site eu vejo ele como um meio de entretenimento, porque pra mim, quando eu tava trabalhando ainda fora, blog sempre foi assim, aqueles 5, 15 minutinhos de, sabe, vou pensar em outra coisa, vou ver um pouquinho sobre maquiagem, vou ver uma piada aqui, uma piada ali, um vídeo no YouTube, e por aí vai, então é isso, qual o maior erro que você acredita já ter cometido no mundo virtual, ou em seus vídeos? Eu acho que às vezes é compartilhar demais, porque eu não sei, eu sou desse tipo de pessoa que compartilha demais, eu sou oversharer, completamente, então eu acho que às vezes, quando a gente acaba compartilhando demais, às vezes a gente acaba, porque né, você tá aberto, quando você posta uma coisa, você abre uma coisa pro mundo, você tá sujeita a receber comentários, que às vezes não são, assim, dos mais agradáveis, então eu acho que às vezes é isso, mas também é uma coisa que, hoje em dia, já não me incomoda mais tanto, porque né, não tem como agradar todo mundo, não tem como, todo mundo, tipo, é que bom que as pessoas não tenham a mesma opinião, né, senão seria um lugar muito chato, mas é isso, acho que... Número 5, o que te motiva a blogar? Ai gente, tanta coisa, assim, eu sempre gostei muito de conversar, de me comunicar, quando eu tava escolhendo, assim, o curso que eu queria fazer na faculdade, eu fiquei entre jornalismo, e publicidade e propaganda, porque eu sempre gostei muito de escrever, e, enfim, então é uma coisa que me incentiva muito, porque eu gosto de escrever, e eu adoro o feedback de vocês, graças a Deus, a maioria do feedback é sempre positivo, as pessoas sempre dizem, ah Marina, adoro o post de segunda-feira, melhora meu dia, isso é uma coisa que, sabe, fico tão feliz que uma besteirinha como essa, sabe, faça as pessoas felizes, e, então, e também, assim, já recebi e-mail, ah Marina, tava assim, super baixo astral, me sentindo, sabe, super ruim, super feia, daí eu comecei a ler teu blog, comecei a tentar me maquiar, e minha autoestima melhorou muito, então esse tipo de coisa, me incentiva muito, e me incentiva muito, assim, o número de pessoas que hoje em dia, eu consigo atingir, eu fico pensando, meu Deus, eu postei um negócio, e milhares de pessoas vão ler esse negócio, sabe, então é uma coisa que, esse tipo de coisa me incentiva, poder compartilhar, fazer diferença, nem que seja uma besteirinha, porque é uma besteirinha, sabe, fazer assim, ah, hoje a segunda-feira tava um cocô, mas aí eu li o teu blog, e eu me senti um pouquinho melhor, esse tipo de coisa, super me incentiva, número seis, se os seus, se os planos com o blog não derem certo, você tem um plano B, assim, agora ainda tenho a linha de produtos com o blog, deve ser que continue dando certo, mas se tudo falhar, eu sempre posso voltar ao web design, fazer freelancer, trabalhar pra alguma empresa, desenhando sites, então, esse seria o meu plano B, eu acho, número sete, já sofreu algum preconceito ou piadinha entre amigos, eu ou conhecidos pelo fato de ser blogueira, como fez ou faz para mostrar que isso é sua profissão, e não passa tempo, gente, eu nunca, nunca, nunca sofri piadinha, nem brincadeira, meus amigos e meus parentes, gente, eles são as pessoas, assim, é muito engraçado, por exemplo, alguém vai me apresentar, tipo, a minha mãe vai me apresentar pra alguém, uma amiga minha vai me apresentar, conhece a Marina? A Marina é uma blogueira famosa, as pessoas têm tanto orgulho, e elas me apoiam tanto que, eu nunca, eu nunca sofri, sério, nenhum tipo de preconceito, nem nada, claro que às vezes as pessoas perguntam, ah, o que você faz? eu digo, ah, eu tenho um blog, ah, tá, mas, e aí? Além disso, eu digo, não, é isso que eu faço, porque, como eu disse, algumas pessoas acham que é só porque elas leem o blog, ou leem o post em cinco minutos, que eu levei cinco minutos pra fazer aquilo, não é assim, né, demora mais do que isso, gente, mas é, eu nunca tive problema nenhum, minha família super me incentiva, meus amigos, enfim, eles são, sabe, as pessoas que mais fazem propaganda de mim pros outros no mundo, meu pai não entende nada de maquiagem, ele passa o endereço pros colegas de trabalho, sabe, então, é muito legal, assim, então, eu não tive, assim, problema, nunca sofri bullying por ter blog, número oito, em um tempo onde há tantos blogs e canais falando das mesmas coisas, como eu faço para ter um diferencial? Bom, eu, assim, eu tento escrever do jeito que eu gosto de ler, então, o jeito que eu gosto de livro, o jeito que eu gosto de outros blogs, eu gosto que seja uma coisa mais, assim, pessoal, mais casual, mais descontraída, eu sempre espero que as pessoas entrem no meu trabalho, no blog, pela qualidade do conteúdo, pela informação, mas que elas fiquem pelo meu jeitinho, hashtag meu jeitinho, então, é isso, eu gosto de ser, eu acho que o meu diferencial vai ser um pouco mais, assim, eu espero que quando as pessoas entram no blog, que elas sabem, elas sintam como se elas estivessem falando com alguém que elas conhecem, o meu sonho de vida é que, tipo assim, alguém diga, sabe a Marina, sabe do blog 2b, e a pessoa diga, Marina, minha faixa, gente, aqui, então, é isso que eu, eu acho que é o meu diferencial, é tentar fazer uma coisa próxima, uma coisa assim, que é da realidade de todo mundo, sabe, que é uma coisa quase assim, como se estivesse conversando com uma amiga, já passando por alguma situação mais chata ou incômoda, pelo fato de ter sua vida exposta na internet, qual? incômoda ou chata? Sim, não, mas o que acontece que eu acho engraçado, é assim, eu saio no final de semana, eu vou jantar fora, alguma coisa, aí na segunda-feira sempre aparece um comentário, Oi Marina, estive no restaurante e tal, aí eu sempre fico, sabe, meu, e se eu estivesse com o dedo no nariz, e se naquela hora eu resolvesse tirar a calcinha da bunda, poxa, a pessoa estava me observando, e não falou nada, eu sempre acho isso meio estranho, não me incomoda, assim, mas eu sempre prefiro que se alguém me encontra em algum lugar, bem da Oi, eu não mordo, eu sou assim super legal, vou ficar super feliz, me sentindo, sabe, maravilhosa, porque tu veio falar comigo, então venha falar comigo, eu prefiro que falem comigo do que, sabe, fiquem me olhando à distância, porque é muito estranho, sei lá, se eu comi de boca aberta, se eu falei com a boca cheia, então enfim, por favor, falem comigo. Número 10, qual o seu maior defeito? Você tenta disfarçar isso nos vídeos? Ai gente, eu super não tenho defeitos, eu sou perfeita. Não, mas assim, eu falo muito muito bá, e eu falo muito rápido, e eu tento disfarçar isso nos vídeos, é, e eu também gesticulo muito com as mãos, é o natural, assim, eu faço muitas expressões faciais, então eu tento, sabe, é uma luta constante pra ficar mais assim, calminha, fina, educada, elegante, nem sempre dá certo, mas enfim. Depois que virou blogueira, o que mudou em você? Eu, é que assim, eu sempre fui, deixa eu, a primeira vez que eu tive blog, eu tinha quantos anos, gente, eu tenho blog há tanto tempo, porque antes da 2Beauty, eu tive blog de vidinha pessoal, blog com as minhas colegas da faculdade, eu tive a fanpage dos Backstreet Boys quando eu era adolescente, então, eu não consigo lembrar de uma época na minha vida, assim, depois dos 18 anos, em que eu não, depois dos 15 na realidade, porque com o site do Backstreet Boys não era blog, mas era site, então eu não consigo lembrar de uma época na minha vida que eu não me dedicasse a isso, sabe, antes, antes, obviamente, era um hobby, agora é uma coisa que é um emprego de dia inteiro, mas eu não consigo, então, eu não consigo nem pensar o que mudou em mim, porque, isso faz parte já de mim, é uma coisa que é meio assim, default da minha pessoa, acho que eu já nasci meio com o chip da blogueira embutida, Número 12, o que seu blog significa para você? Nossa, nossa, não estou nem na semana de TPM, alguém me proporcionou tanta coisa legal, tanta viagem, tanta gente bacana, tanta, o blog é tudo. Ok, mudando de assunto, Número 14, qual o seu maior desejo com o blog, e onde deseja chegar? Meu Deus, eu já cheguei assim, tão longe do que, na real, nunca esperei, sabe, se alguém me dissesse, 5 anos atrás, 6 anos atrás, nossa Marina, teu blog, vai ser uma coisa enorme, sabe, esse número X de pessoas vai entrar por dia no teu blog, tipo, é o equivalente a uma cidade pequena no Brasil, vai acessar o teu blog todo santo dia, e tu vai ter uma linha de produtos com a Cifora e tudo mais, se alguém me dissesse isso, eu ia dizer, nossa senhora, então assim, para mim, eu já cheguei até muito mais além do que eu esperava em qualquer dia, então eu espero que ele continue assim, sabe, não precisa nem crescer mais tanto, sabe, eu já estou tão satisfeita, tão feliz com o que eu tenho, claro, né, se der para melhorar, é legal, mas assim, já chegou assim, além das minhas expectativas, o que eu desejo apenas agora é assim, sabe, crescer a linha do blog, fazer mais cores de batom, mais cores, sabe, a gente está trabalhando também com blush, e outras coisas, tem um monte de produto novo esse ano, atrasou um monte, porque causa um probleminha com a Anvisa, mas assim, acho que esse mês ainda entra um monte de coisa, sabe, estou super feliz, tipo, esse batom rosa que eu estou usando, gente, eu tenho um batom com meu nome, aliás, mais de um com meu nome, cara, então esse aqui é uma cor nova que vai entrar esse mês, tem um vermelho também que vai entrar, então tem, assim, eu desejo que continue assim, sabe, continue assim, devagarinho e sempre crescendo, crescendo aos pouquinhos, mas assim, não precisa mudar muita coisa, para mim está bom assim, do jeito que está. O lado bom e o lado mal de blogar, digam poucas palavras ou em apenas uma frase, acho que o lado bom de blogar é assim, primeiro, nunca me sinto sozinha, né, nunca, eu passo o dia inteiro conversando com pessoas ao redor do Brasil inteiro, leitoras, mas enfim, é muito legal, através de comentário, através de, sabe, Instagram, essas coisas, então eu nunca me sinto sozinha, e também nunca me sinto, assim, entediada, sempre tem alguma coisa para fazer, e eu acho que o lado ruim de blogar é, é que assim, é meio difícil de desligar às vezes, então eu paro de trabalhar às 6, 7 horas, mas assim, quando eu estou fazendo a minha janta, eu estou com o celular na mão, estou vendo e-mail, ou então eu estou vendo televisão, eu estou com o celular na mão, estou vendo Instagram, estou vendo Facebook, ver se alguém comentou alguma coisa para eu responder, comentário do blog, então é meio difícil de desligar, assim, por exemplo, férias, antigamente, né, eu estava no trabalho, eu estava trabalhando fora ainda, era aquela coisa, férias, desligou um mês, né, o blog ficava parado um mês, porque para mim, tanto faz, tanto, daquela época tanto fazia, assim, caísse ou não, audiência, então hoje em dia, por exemplo, férias, eu vou viajar agora, final de julho, eu tenho que deixar pelo menos uns 20 ou 30 posts, engatilhados para ter um por dia, enquanto eu estiver de férias, só para o blog não ficar totalmente abandonado, eu acho que esse é o único lado chato, é que não dá para desligar nunca, nem quando você tira férias, se você vai tirar férias e vai desligar, você tem que, sabe, adiantar um monte de coisa para não deixar o site totalmente, assim, abandonado, que tudo depende de mim, eu faço tudo, eu faço os posts, as fotos, o comercial do blog, sabe, atendimento ao consumidor, enfim, tudo, então é isso, acho que é, este é a tag do lado bom e ruim de blogar, como vocês podem ver, muito mais lados bons do que lados ruins, e é isso, espero que vocês tenham gostado, desculpa o drama aqui do Chororô, sei lá por que me deu isso, gente, me deu uma emoção, acho que é porque é a semana do meu aniversário, não sei, eu estou me sentindo meio emocional, enfim, beijinho, tchau, tchau.